Muito bem, deixa eu apresentar agora o nosso convidado, nós vamos ter um papo muito bacana aqui hoje no Pânico. Ele é jornalista, editor internacional da revista Cruzoé, trabalhou por 12 anos na revista Veja, passou por publicações, trabalhou na Super Interessante, que é aquela revista muito bacana, na Isto É Dinheiro, autor de vários livros, e temos aqui hoje lançando o Almanac do Pênis. Ai, gente, adoro. Vejam vocês, senhoras e senhores, aqui está a Parabéns. Ah, que isso? Eu voltei, agora pra ficar. Temos aqui hoje no Programa Pânico, o nosso querido Duda Teixeira para o aplauso. Valeu, valeu, valeu. Para o auditório. Você acha que esse negócio de... Porque eu sou um cara que eu aprendi minha vida inteira, eu gostava de ler, eu li a página 2 da Folha, mas eu sou muito velho. Ilustrado. Gente, jornal era uma coisa de papel, que você ia na banca, tinha banca, você comprava. No banheiro. É uma coisa, muito papel. Ele solta a tinta na mão, você vai no banheiro. Ah, não vai mais? Enrolava peixe, já vai no BD. Não, não tem mais, as pessoas não leem mais jornal, não tem mais jornal. Você sentava ali o jornal e tal. Mas é difícil, poucos jornais se pagam no mundo. É interessante que a Apple comprou, não foi a Apple, foi a Amazon, comprou o Washington Post. E hoje no Washington Post tem mais cientistas de dados do que jornalistas. Porque é a questão de captura de dados. Então é um mundo que está mexendo os jornalistas, né? E todo ano se forma uma porrada de jornalistas. Muito bem, mas vamos falar sobre pinto. Sim. Fez uma introdução bonita. Não, foi para um outro lado, achei que eu ia segurar. Não, mas é porque a gente... É, porque não pode chegar já. Pode chegar a introdução na mesa. Então, mas é que você pode ver, toda vez que vai ter uma... Que a gente toca em determinados assuntos, você vai falar de pinto, de não sei o que, de sexo, de xoxa... Tem aquele riso. Não, é um riso meio... Sabe, é aquele... Aquela fagulha que sobe. Que ia sair. Sobe, pode... É um comichão que dá na gente... Um calor. É, um calor. Mas eu queria levar esse... Eu queria levar esse papo num... Sim, eu pinto. Na verdade, eu pinto uma coisa extremamente sagrada para a religião. Não, então. Eu quero saber... E para os homens, né? Para o nosso querido Duda. Claro. Para as mulheres também. Eu quero saber do Duda, por que que você... O que levou a curiosidade... Lógico, a curiosidade. O que levou você a fazer esse trabalho aqui? Manja-rola. É, então eu sempre... Vai lá, o manja-rola. Bonito. O cara catalogou as pirocas como... Trabalho de campo, né? Urologia. Urologia, amigo. É, médico. Que história é essa? Ele é de Campinas. É isso de Campinas, é. Mas não pratico. Na sua pesquisa, porque tem uma parte religiosa... O maior pacto entre homem e Deus foi quando o Abrão pegou uma pedra com 99 anos e colocou e tirou a chaleira para deixar mais de dar. Mais visual. Tem várias... O que que foi, Marina Mantega? Eu não paro de... Ela gosta. Ela tá com saudade. Ela é da turma que a gente fala. Olha lá. Turma da... Falou. A Mantega ajudou. O que é? Eu vou te abantura, gente. Não, não, senhor. O que que é? O que que foi? O que que eu fiz? Posso falar? A culpa sempre... Mas o que que você tá chorando? A vovó Mafalda. A vovó Mafalda. A vovó Mafalda. Eu não fiz nada, eu tenho. Não adianta voltar. Eu tô quieta. O que que é? O que que é? É o Timão e Pumba. Timão e Pumba. O que que foi? Não foi nada. É que ela tá com saudade. Ela tá chorando que faz tempo que ela não vê. Cada um chora por onde sente saudade. É as piadas do mangá. Eu fiz a piada faz tempo já. Ah, entendeu. É, entendeu. Mas voltando. Você fez essa pesquisa também? Desde a Igreja Universal, né? Que é muito rigorosa, né? Em relação a masturbação. Então você tem uma preocupação muito grande com o que vai passar pela cabeça da pessoa, né? A mão. Aí eu perguntava assim, mas vocês... Mas se eu pedir pra minha namorada me masturbar? Agora, você sabe um negócio que é muito curioso? Por exemplo, minha esposa sempre me chamou de Deus grego. Eu falava, pô, eu devo ser muito bonito. Não, é o pinto pequeno. Mas, mas... Meu Deus grego, eu falava, pô, eu devo ser demais. Eu comecei a observar obras de arte e sempre são... No Louvre. Sempre são pedidos pequenos. E aí eu fiquei... Eu ia ficar louvoroso se fosse grande no Louvre. Então, não, mas você sabe por quê? É pra você... Pra não tirar a atenção... Da obra. Da obra. E pra não se transformar numa obra caricata. É. Porque o falo grande se tornaria um motivo de risada. Então, você ia ver uma obra de arte e ia falar... Olha o tamanho. Olha o tamanho da Geron. É isso aí. E aí eu ia virar uma palhaçada. A Palina ia ficar rindo. Então, quer dizer, um pinto pequeno, ele, ele, ele é bom. Ah. Ele é bom porque... Ele não constrange. Ele é inofensivo. Ele não ofensivo. Não, não. Artisticamente. Ele, ele não desvia a atenção do Deus grego. Na obra de arte. Então, você, querido ouvinte, você que tem o pirulitinho, você é um cara abençoado. Ou não, né? Porque a pessoa, não, a pessoa olha você, ela já nem fala o que... Falou, ó, que grego. É uma obra de arte. Boa. É isso, não é? É isso ou não? Eu falei uma merda. Não falou que foi... Eu acho que faz sentido o que você falou. O afegão médio quer saber. Da bomba. Bomba vácuo funciona. Opa! Aumente o seu peso. Sabe aquela... Aumente o seu pênis. É isso que eu quero saber. A bombinha do milho. Você recebe direto no... É isso que eu quero saber, porque meu apelido é Tic Tac. Você sabia? Você sabia? Não, agora falando sério. Posso fazer uma pergunta? Qual que é o tamanho médio de um pênis de um homem brasileiro? Google. 14,31 cm. Mole? O que? 14,1 cm. Mole? Eu tô falando do pinto duro. Todo mundo fala que é 22. Nossa, calma aí. Você sai na árvore. Tomada com o fico de bengala. Mas, ô Duda... Mas é 14 no padrão vidro, né? Quando ele tá... Quando ele tá... Muito alegre. Aquele meia-bomba, assim, ó. Parece um bano de chão. Desde um bico. É que é um do posto. Tá começando a irrigar, né? Esse aí é o meia-bomba. É... Maria Mole. É, esse é o valor dele duro mesmo, né? Então, é... Aí você precisa pegar... Ou você pode medir na bomba vácuo, né? Que você citou. Ou com uma régua que você precisa apertar bem aqui em cima, assim, né? Pra medir, né? Dependendo do que você tá pensando, da tua situação, ele tem um... Às vezes é menos dois. É, pra gente ir pra dentro, né? Mas, às vezes, ele surpreende também. Tem. Você tá no banheiro, você tá um banheiro e fala, nossa, que maravilhoso. Que performance. Bela performance. Você não sabe. Nem eu sabia que ele poderia chegar nessa... É, passou... ...ve a nocidade. Você fala, nossa, que... É, passou a arlequina na cabeça. Que bonito. Você não tem uma explicação lógica pra isso. É muito louco, né? É muito louco isso aí, né, Duda? Não, eu queria saber quais curiosidades interessantes que tem na sua pesquisa no mundo animal. Porque eu fiquei sabendo que é verdade que existe um inseto travesti no Brasil. Existe. É, isso... Tem umas cavernas ali de Minas e... Tocantins, né, que tem um inseto que a fêmea é que tem o pênis, né? É... Bicho pau. Eita! E o... Marlene mata. Mas isso acontece porque a... O ambiente das cavernas é um ambiente com muito pouco... No caso dessas cavernas, o inverteu é o... É... A fêmea introduz o pênis no macho, fica 40 horas e ela suga o esperma dele, que depois ela pode digerir. Eita! Cintaralha aqui. Ela usa uma cintaralha também. É isso, Gordão. Você tá tarada aí. É, tá. É, é. Você não vê a explicação, né? O doutor X-Vídeos aí tá impossível. O cara fica no X-Vídeos todo mundo. É o Gordão ensino médio. O Gordão vai ser, não é? É o Gordão, não é? É o Gordão, não é? Posso fazer a pergunta? Lógico. Diretamente? Lógico, ministro. Pergunta que vai ser avalizada por Marina Mantegar, que é o seguinte, afinal de contas, vamos dilacerar esse tabu de uma vez por todas. Tamanho é ou não é documento? Marina. Vai, Marina. Você que é sommelier, Marina. Sommelier é o caralho. Olha a boa. Olha a liturgia. Olha a liturgia. Não, eu acho que não dá pra ser, né, um negócio assim, eu acho que... Micropênis. Não dá pra ser micropênis, mas tem que ser, né, uma coisa, tipo, média. E também não adianta ter muito grande e não saber usar. Não, mas micropênis, micropênis é... É um problema. É um problema. O micropênis é quando ele tá ereto e tem menos de sete centímetros, né? Nossa. E aí é difícil porque ele escapa muito, né? Então... É. Escapa. Agora... Escapou. O pênis, vamos dizer, eu falei 14 centímetros, a maior parte é de 12 a 16. Agora não sei. É, eu entrevistei um ator pornô gay. Que tá... Ele tem um pinto, acho que de 8 centímetros. E eu falei assim, mas faz uma diferença, né? E ele falou assim, olha lá, não faz diferença. É gostoso usar, mas não é esteticamente bonito. Mas você não tem brinquedo? Você não compra? Eu tenho brinquedo pra eu usar, não é? É, tá certo. Não, não é. Não fico olhando o brinquedo e fico, ai, que coisa. Olhando o brinquedo, não. Se fosse bonito, já tá na cara. Ô, Duda. Duda. Estamos partindo desse princípio, meu querido Duda. Não, a gente tá tentando aqui fazer... Algo filosófico. Sim. Porque é um assunto pouco comentado. A gente pouco comenta. É mundano. Você sabe que tem uma... Então, quer dizer, aquela história do cara mandar foto de pinto pra mulher não funciona. É. Então, eu entrei no... Eu tenho um aplicativo de paquera que é pra todo mundo que não é hétero. Chama Grindr, né? E aí, eu encontrei um cara lá que ele falou, não, eu sou um detetive de pinto. Foi numa... Lopes. É um manja rolo. É o sommelier do pinto. É, mas como assim... Você harmoniza. É, é o rolo. Ele explicou que é o seguinte, o que acontece? Eles ficam o tempo inteiro trocando foto de pinto, né? E aí, muitas vezes, o cara manda um pinto fake, né? Então, tipo assim, ele recebeu de um cara antes e aí ele encaminha pro paquera novo, né? Entendi. E aí, ele falou, não, mas eu descubro, porque assim, eu tenho que ver o tom da pele, né? Então, se o cara é mais branco... O cara é um detetive. É, o cara é um detetive. Ele falou assim, se o cara, ele é destro, ele guarda pra esquerda, se ele é canhoto... Foi, pô... É o Sherlock Rola. O ser humano é maravilhoso, né? O ser humano é maravilhoso. É a mata do sul. Ó, é muito curioso. Eu tive, enfim, eu fui falar com... É, que você fala inusitado, mas assim, pra mim foi uma surpresa que eu não sabia muito bem. Eu nunca tinha falado com uma travesti, né? E eu falei, puta, meu, eu preciso falar com elas pra colocar isso no livro, né? E aí, eu tava meio inseguro mesmo. Eu falei, puta, meu, elas são mais fortes do que eu, né? Eu vou num lugar que eu vou estar sozinho. Vai arrebentar. E aí, eu peguei meu carro, fui lá na Marginal Pinheiro... Bela desculpa que você... Tá sozinho. E o quê? Tô lá, trabalho. Tô lá, trabalho. Na feiticeira do Jó. É. No cartão da feiticeira do Jó. Sabe a feiticeira do Jó? E ele continua fazendo a pesquisa, viu? É, claro. É, mesmo que mudou alguma coisa. Dá uma avaliada. O livro é uma trilogia. Toda sexta-feira ele tá ali, ó. Ele vai da cidade universitária até Ponte Cidade Jardim e volta. O que você tá fazendo aí? Não, uma pesquisa séria aqui. Leste na VEA 15. Vai falar com a Raquel Corimão. A gente entende. Esse dia choveu, é um problema. Levou ela no morro, você me contou. Raquel Corimão. E aí, chegava lá do jeito que eu te falei. Olha, eu sou jornalista, eu tô fazendo um livro sobre o Pinto, não sei o quê. E aí, uma já gritou, você falou, não, meu, o Pinto tem 20 centímetros. Aí, outra falou, não, meu, tem 21. Eu falei, pô, vocês querem me constranger aqui, né? Eu tô chegando pra... E aí, eu falei, ó, tô... Ela falou assim, não, mas a gente... E aí, uma coisa que eu percebi, é travesti, geralmente, elas estão com muito trabalho, assim, sabe? Tipo assim, elas estão sempre ocupadas e... Desemprego pra baixo. É, as travestis no Brasil tem trabalho pra fazer. E aí, eu entrei no banco de... Sentei no banco de trás de um carro, né? E... De um Renault Clio ali na marginal. Todo dia eu passo lá, o Renault Clio ali na... E aí, comecei a entrevistar, né? E aí, perguntei aquilo que, puta, eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava. Eu falei, mas o que os homens procuram em vocês, entendeu? Porque eu não faço ideia, né? E ela falou, tá no livro, né? Não sei se eu devo falar aqui, mas... Não, pô, interessante. Não, fala. Não, não, compre o livro. Dá uma palinha, dá uma palinha. Eu não gosto de dar moleza. Tá, mas a gente quer saber. Tá, mas a gente quer saber. Palinha do Cruzeiro. Não, mas eu falo, ela... Ela falou, não, ó. Os caras chegam e eles vão nos hotéis ali perto e ficam de quarto pra gente penetrar eles. Eu falei, não, não é possível. Você não sabe o que é bom. Você falou agora, me veio na memória aquela peça. Você falou agora, me veio a lembrança. É o suruban de doroia, amigo. Ah, você vai nos hotéis aí, a parede é toda marcada. É a parede do chamado. É a parede do chamado. É que a... O Delari conhece, né? O Delari conhece. O Delari. O Delari é o rei. Deixa eu falar sério. É o rei da cidade universitária. Não, não. Entendi. Uma pergunta rapidinho pro doutor, porque quando... Não vem que seja sério agora, não. Agora usamos um jogo aí. Chamou de doutor pirulito, foda-se. Agora não pode fazer perguntar, não. Não é o doutor pirulito? É o doutor pirulito. Agora, agora, agora você quer ser amigão? Você não lava direito? Lógico que lava. Fica cheio de queijo. Lento, velho. A mulher falou, não queria falar. Esse gordo, conhecido como gorgonzola, não queria falar. Fica cheio de queijo lalado aí. Agora, agora ele quer. Agora o gordão quer lavar. O gordão agora quer. Você nem vê mais ele. Não, eu tô vendo, agora tô vendo. Opa, que eu tô vendo. Cheio de batata palha. Lava embaixo da teta, gordão. Olha aí, gente, vamos falar sério, pô. Balança, Brasil. Balança. Balança desse tema é difícil, né? Balança. Deixa ele falar sério. O senhor pulou do lance da... O senhor pulou do lance da... O senhor pulou do lance da... A CIDADE NO BRASIL